Lar em Sosso Lar Insípida necrópole do fogo em seu olhar Ela sai sem pensar e pra se exorcizar Nega a nulidade de um buquê solto no ar Enquanto cai pra algeimar Cai pra enforcar Sai sem pensar Vai ao sabor do vento Lento ela se encontra E o tempo é todo seu Ela rasga seus lençóis Troca o nome A vida já lhe indica outros faróis Sem tantos nós Perda a vida a mais Que um simples roteiro Quis testar vários finais Já dorme em paz Já dorme em paz Já dorme em paz Vai ao sabor do vento Lento ela se encontra E o tempo é todo seu Vai ao sabor do vento Lento ela se encontra E o tempo é todo seu